Cadê o transporte da garotada, você sabe? Bom, pelo terceiro dia consecutivo, alguns alunos não conseguiram ir à aula porque esperaram pelas vans e elas não passaram. Ainda é escuro quando o grupo de alunos e pais segue para a rua principal da Vila Marielsa, na zona rural em Uberlândia. Eles saem de casa às seis horas da manhã para esperar pelo transporte escolar. A rotina é a mesma o ano todo, se não fosse por um problema. A Kombi que faz o serviço leva uns alunos, outros ficam sem ir à escola. Esta mãe pagou para o filho ir de ônibus. O menino teve que acordar duas horas antes do horário normal para conseguir chegar na escola. Segunda-feira não passou, ontem também não passou. Hoje meu menino foi no primeiro ônibus que eu estou mandando pagando a passagem de ônibus sem condições que a gente não tem condições para estar pagando todo dia ida e volta. Esta outra mãe diz que o transporte passou atrasado e ela está preocupada porque os motoristas novos estão deixando os filhos uma hora e meia mais tarde do que o habitual. Eu liguei na escola, a diretora falou que as manhã é para ter calma, que as vãs estão inregulares e que o motorista pegou ela e levou ela para a fazenda. A diretora que ligou para o motorista para trazer isso aqui. Esta outra moradora denuncia que não tem transporte escolar para os filhos dela. Meus meninos não têm vãs, faltam quatro vãs nessa escola e uma das minhas vãs é dos meus meninos que não precisavam nem mandar eles essa semana para a escola. Dizem que não ia dar matéria nenhuma nova e ontem os meninos da sala dele falaram que o professor já vai dar até teste. Fátima é uma das estudantes que conseguiram ir à escola. Ela conta que ajudou o motorista porque ele não sabia o caminho. Eu queria ensinar os pontos de tudo para ele, aí nós foi numa fazenda primeiro, depois nós foi para a escola. Para os pais, como os motoristas não sabem o trajeto, se confundem nas estradas e entregam as crianças mais tarde. E se as vãs e as suas vãs estragam na fazenda, não tem nem como ligar para nós, o que a gente vai fazer? Pouco antes das sete horas da manhã, chegam dois veículos, mas não embarcam todos os alunos. São combis com placas de veículos comuns e não com registro no órgão de trânsito de transporte escolar. Também não encontramos o selo de vistoria. O que a placa do senhor ainda está cinza? É porque nós dependemos do DETRAN. Não regularizou aí? É, ontem eu tive... É, já está feita a vistoria, eu estive lá ontem, então hoje vai trocar a placa. E olha só, mais à frente, outras crianças também esperam. O veículo passa sem pegar ninguém. Às sete e meia da manhã, o grupo desiste de esperar. Hoje, ninguém vai para a escola. E agora? Agora tem que ir embora, né? Hoje, em Uberlândia, mais de 200 veículos fazem o transporte escolar no município, segundo a prefeitura. No fim do primeiro semestre, com o fim do contrato dos antigos prestadores do serviço, foi feita uma licitação e uma nova empresa foi contratada para transportar os mais de 6 mil estudantes e professores da zona rural e aqueles que têm necessidades especiais na zona urbana. Aquelas nove crianças que ficaram na Vila Marielsa porque não conseguiram pegar a vava, não passou, elas estudam aqui na escola municipal Olhos d'Água. E pelo terceiro dia consecutivo, a maioria não veio à aula. Bom, a gente sabe que a educação pública já é deficitária. E os alunos não conseguem chegar à escola. Onde é que a gente vai parar, né? Em nota, a Associação dos Motoristas em Transporte de Passageiros dos estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais informou que as linhas do transporte escolar que atendem as regiões rurais estão passando por ajustes com a colocação de GPS nos carros. Os motoristas estão trabalhando nas rotas sem o equipamento, que tem provocado atrasos. Segundo a prefeitura, na próxima semana, tudo está normalizado. A gente vai também cobrar isso. Obrigado.